Sou Marão, essa concha aqui ó, essa parte da lâmina, da concha aqui ó, foi trocada nessa chaparia, certo? Pode ver que a concha dela é bem esquadrejada, tudo certinho, tá? Retinho as bordas. Esses pinos foram embuchados, tá aqui da concha, tá? Já foram embuchados. Os pneus são ressolados, mas trabalham muito ainda, tá? A pintura dela foi feita, a instalação foi feita, tá? Interior dela. Tá com 12 mil horas marcando no orímetro dela, 12 mil horas. O motor... Foi feito. Pintura dela foi feita. A concha dela tá perfeita, a parte interior dela, a traseira, ó. Perfeito. É uma maquininha que tá preparada pra trabalhar, certo? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.